Olá a todos! Estou muito feliz por estar aqui nesse grande clube. Estou muito ansioso de poder dar o meu coração para esse clube e mostrar todos os jogos, todos os treinos, a energia que tenho para fazer o melhor e ajudar a equipa a ganhar jogos e títulos. Carrega Benfica!